Bom, agora há pouco, Zé Maria Trindade e o nosso Rodrigo Constantino, estávamos discutindo a questão do pacote anticrime e a gente continua falando sobre segurança pública, agora com um convidado aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Está conosco o deputado federal pelo PP de São Paulo, Partido Progressista de São Paulo, Tenente Guilherme Derrite. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado por visitar a Jovem Pan. Bom dia, Tiago. É um prazer estar aqui participando do Jornal da Manhã e vamos falar aí sobre as pautas do Congresso e a expectativa para o próximo ano. Aliás, como é que foi a experiência nesse ano como deputado federal? Diferente do que a gente está acostumado, né? Eu trabalhei muitos anos na rota aqui em São Paulo, depois de uma passagem muito marcante pelo corpo de bombeiros, mas acho que por ser militar a gente acaba se adaptando facilmente. Eu também sou bacharel em Direito, isso ajudou bastante. Mas o grande segredo que eu conquistei ali foi montar uma equipe técnica, né? Eu fiz processo seletivo no meu gabinete, isso me ajudou muito. Então, eles me ajudaram bastante, mas é uma experiência completamente diferente porque eu estava acostumado em outro campo de batalha, né? Esse campo de debates, assim, né? É bem diferente, mas foi uma experiência marcante, foi muito boa. E essa questão do juiz de garantias, que vem causando uma polêmica desde a sanção nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que é possível que isso seja implantado no Brasil? Olha, eu não vou nem analisar o mérito do juiz de garantias, né? Que muita gente fala sobre juiz de garantias sem saber realmente do que se trata. Mas a questão é que é inexecuível no Brasil. Nós não temos sequer comarcas onde temos um juiz. Às vezes tem juízes acumulando duas, três comarcas. E eu vou usar o exemplo de Minas Gerais, que o próprio ministro Moro usou. São 296 comarcas, onde 96 possuem mais de um juiz e 200 possuem apenas um. Então, para o Brasil, que tem dimensões continentais, além do que, nós estamos numa fase aí de enxugar a máquina pública. E não de aumentar cargos, aumentar o número de membros do Poder Judiciário. Então, eu acho que ela é completamente inexecuível para o nosso país. Girando aqui os nossos comentaristas, Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria. É isso. Muito bom dia, deputado. Olha, deputado, eu agora há pouco falava de que esta lei não se resume ao juiz de garantia. Eu conversei, o senhor sabe que aqui no Salão Verde a gente se encontra com policiais, delegados, juízes, todos os representantes que vêm exatamente conversar com a política no lobby legítimo. E eles elogiaram o pacote anticrime exatamente porque ajuda lá na ponta, nas delegacias, no dia a dia. O senhor, agora, deputado Guilherme de Ritchie, né? É um policial licenciado. É isso mesmo? O pacote ficou melhor? Ajuda lá na ponta o profissional lá da segurança pública? Zé, é um prazer falar contigo. O crime, ele é um negócio como outro qualquer. Gary Becker escreveu na Teoria Econômica do Crime que o crime é um... ele tem um custo. E no Brasil, o índice de violência, o índice criminal é muito alto porque o custo do crime é muito baixo. Ou seja, o crime compensa para os criminosos. E o pacote anticrime, o que ele fez? Aumentou o custo do crime. Você coloca aí algumas medidas. O aumento do tempo de prisão que no Brasil, no máximo, a gente via casos famosos. Ah, o criminoso foi condenado a 150 anos. Na prática, só ficava 30 anos preso. Agora passou pelo pacote anticrime de 30 para 40 anos. Nós tivemos aí um endurecimento da legislação que vai propiciar aí um desestímulo ao criminoso. Além de uma retaguarda também para o policial. Não veio a legítima defesa que nós queríamos, mas veio uma coisa muito boa no pacote anticrime, especificamente para os policiais, que é o custo advocatício. O policial, quem, razão de sua função, representando o Estado, fardado, se envolver em uma ocorrência, se essa ocorrência gerar um processo e ele se torne réu, o Estado vai arcar com a defesa desse policial. Eu falo isso porque eu senti na pele. Tive que fazer já empréstimo no Banco do Brasil para pagar advogado, atuando aqui em São Paulo, na ocasião da Rota. Isso daí foi uma medida muito boa, que vai proteger os policiais e dar mais garantia para o exercício da função. Constantino. Deputado, eu queria uma avaliação do senhor em relação ao ano como um todo. Nós temos uma manchete em destaque na Folha de São Paulo agora, falando que foi o pior ano da Lava Jato, com reveses, por exemplo, no STF e julgamentos estagnados. E, ao mesmo tempo, nós temos uma coluna assinada pelo procurador Deltan Dallagnol na revista Cruzoé, com um tom muito mais otimista, dizendo que a operação avançou bastante e acho que vem muito mais aí pela frente. Qual a avaliação que o senhor faz em relação ao ano de 2019 para o combate à corrupção e à criminalidade em geral? Eu acho que foi um ano muito bom. A operação Lava Jato já alcançou, sim, números expressivos. O que nós precisamos fazer é garantir que ela continue. E ficar de olho no STF, que infelizmente muitas decisões lá acabam indo na contramão desse princípio aí da continuidade da Lava Jato. Agora, para o criminoso organizado e o criminoso comum, foi o melhor ano dos últimos 30, 40 anos, Rodrigo. Nós tivemos aí índices de mais de 22% de queda dos homicídios dolosos. Nós estamos falando aí de 10 mil vidas, talvez, que foram preservadas. Medidas, assim, duras que o ministro Sérgio Moro teve coragem de fazer, transferindo as lideranças das facções criminosas para presídios federais. Eu falo isso por experiência própria, de combater o crime organizado em São Paulo. Essa medida foi uma grande responsável pela redução dos indicadores criminais. Porque a partir do momento que se mexe com a liderança das facções criminosas, quem está abaixo dele fala, opa, peraí, agora a coisa está séria. Acabou, como já foi veiculado, é aquele papo cabuloso que existia anteriormente, Rodrigo. Deputado, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que impede a prisão domiciliar para militares. Quero saber do senhor, que é militar, capitão, o que achou dessa decisão? Está perguntando para a pessoa certa, Kalina, que eu já senti na pele o que é ficar preso disciplinarmente, em virtude até de ocorrência policial. Eu vejo com bons olhos, com ótimos olhos. A gente sabe que as instituições militares, elas precisam de freios para manter a instituição funcionando. Agora, medidas restritivas de liberdade, privativas de liberdade, acabam sendo usurpadas e sendo até abusadas por superiores hierárquicos e que acabam, às vezes por motivos fúteis ou até pessoais, colocando militares para cumprir essas medidas restritivas de liberdade. Então, eu achei que foi um avanço. E a instituição militar tem N fatores, o Código Penal Militar, o regimento disciplinar, para coibir e manter a disciplina e hierarquia nas instituições. E em relação ao excludente de licitude, o senhor acha que é um caminho bem-vindo? Porque a sociedade critica, né? Eu acho que a gente tem que discutir, livre de ideologia. É claro que a esquerda usa essa pauta dizendo que é uma licença para matar. É besteira isso. Esse discurso, ele não é real. Mas a gente precisa estudar e garantir que os nossos policiais que arriscam a vida, aliás, Tiago, além de arriscar a vida, é a categoria que mais morre no Brasil, em razão de sua função. Chegamos a ter índices aí de mais de um policial morto por dia no Brasil. Então, nós precisamos, sim, discutir, debater e criar mecanismos para proteger esses policiais. Bom, de volta aqui nos estúdios com o deputado federal pelo PP de São Paulo, Guilherme Derrite. Bom, a gente estava esclarecendo aqui fora do ar. Na verdade, quando caiu o edifício aqui em São Paulo, o Wilton Paz de Almeida, o senhor estava na época nos bombeiros e trouxe muitas informações aqui. A gente chamava o senhor de tenente, mas o senhor agora é capitão, é isso? Só para esclarecer. Eu fui promovido durante a fase de campanha eleitoral. Fui promovido a capitão no dia do soldado, 25 de agosto. Mas eu era tenente, fui tenente muitos anos. E nessa triste ocasião aí que, inesquecível para mim, inclusive, da queda do edifício Wilton Paz de Almeida, nós trabalhamos lá 13 dias e a minha função lá era porta-voz do corpo de bombeiros, junto com o meu mestre, capitão Palumbo, que está lá até hoje, para levar a informação para todos vocês aí, para a população. Os nossos comentaristas aqui participando dessa entrevista, Rodrigo Constantino. Deputado, eu moro num país onde tem mais arma do que habitante. O senhor, como capitão, tenente, antes conhece muito bem os riscos de uma arma. Eu queria saber a sua opinião em relação a essa questão do estatuto de desarmamento. Foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro e, a princípio, ficou aquém daquilo que muitos esperavam aí, em termos de garantir mais a posse e o porte ao cidadão. Olha, eu sou favorável ao cidadão possuir na sua residência arma de fogo, que é a posse de arma de fogo, né? Porte de arma de fogo, também sou favorável, mas de uma maneira muito mais restrita, que passe por uma avaliação, como é a posse, por uma avaliação psicológica, por um exame de antecedentes criminais, idoneidade, ocupação lista. Nós temos aí casos, até na América Latina, no Uruguai, por exemplo, onde o número de pessoas que portam arma de fogo e possuem arma de fogo é mais flexibilizado, é muito maior do que o Brasil e os índices criminais, índices até de crimes praticados por arma de fogo, são muito menores. Eu sou favorável. O presidente Bolsonaro enviou um decreto à época flexibilizando muito posse e porte, até de inúmeras categorias, deu polêmica, tinha advogado, parlamentares, caminhoneiros, ele teve que retirar o decreto, porque o Congresso ainda não está maduro o suficiente para discutir esse tema, e as pessoas acham que flexibilizando a arma de fogo ela vai ser vendida no supermercado, por exemplo. A gente sabe que não é assim, sabe que tem que atender a critérios extremamente rigorosos, mas eu acho que o brasileiro, de forma geral, ele não está preparado para esse tema. Eu sou favorável a posse e porte de arma de fogo, desde que atenda a critérios rigorosos, como já é previsto na nossa lei, mas é um tema que causa bastante discussão, tem muitos que são contrários, então eu não acho que seja um tema fácil de passar no Congresso, não. Agora, como é que vem sendo feita essa discussão no Congresso? Porque existe a bancada da bala, como ficou conhecida, e outros parlamentares, bancada evangélica, que discordam, muitos discordam disso. Como é possível levar para frente uma discussão como essa? Esse tema específico de posse e porte de arma de fogo ganhou muita repercussão, porque o número de atiradores, colecionadores e caçadores aumentou muito no Brasil. Eu até dei uma sugestão à época, que se fosse para liberar o porte de arma de fogo, que começasse por essa categoria, porque eles já passam por uma variação psicológica, desde que também estivessem ali no mínimo cinco anos possuindo arma de fogo e praticando o esporte, que é o tiro, que é praticado muito no Brasil. Agora, é um tema que, além da bancada da segurança pública, bancada da bala, muitos outros parlamentares também são atiradores, também possuem em suas residências armas de fogo legalizadas, claro. Aprovamos o porte de arma rural, a posse rural, ampliando aquilo que era apenas, por exemplo, numa fazenda. Apenas na residência, dentro do que compreende ali o quarto, a sala, a cozinha. Agora, em todos os limites da propriedade rural, essa posse foi garantida. Então, além da bancada de segurança, muitos são favoráveis e adeptos. Só que o povo do contra, infelizmente, ainda é muito grande, muito forte, e vocês sabem que faz muito barulho. Então, é um tema que é difícil de passar. José Maria Trindade, o capitão De Rite, deputado federal, pelo Partido Progressista, sendo entrevistado aqui no Jornal da Manhã. José Maria. É, Guilherme De Rite, ele mudou o nome, né? Tirou o capitão do nome parlamentar. Deputado, a grande expectativa é a sanção ou não do orçamento da União, aquela verba para fundão eleitoral. Quais são os palácios que o senhor tem recebido sobre a sanção do presidente, desse artigo do orçamento que fala do fundão eleitoral? José, primeiro eu queria deixar claro que eu votei contra o aumento do fundo eleitoral, foi um dos poucos do meu partido progressista, até para quebrar esse mito que existe, ah, o deputado é obrigado a votar segundo a orientação do partido. Isso é uma grande mentira, pelo menos os deputados que têm autonomia para trabalhar, e esse é o meu caso. Eu votei contra o aumento do fundo especial de financiamento de campanha, o fundão eleitoral. Mas existiu ali, a gente sabe que existiu uma sinalização do presidente Bolsonaro, que se a Câmara, a Comissão Ministra do Orçamento, enviasse o fundo em até 2 bilhões, ele não iria vetar. Cogitou-se a época de aumentar para 3,8 bi, que seria um grande absurdo. O presidente falou assim, mandar eu vou vetar. Depois falaram em 2,5. Ele falou, vou vetar, até 2 bi vai passar. E óbvio que a Câmara, o Congresso, enviou justamente aquilo que ele falou que aprovaria sem veto. Então, não vejo razão para o presidente agora, depois de ter dado a sua palavra, acabar vetando. Uma coisa a gente sabe que na política, o que o parlamentar e o político têm de mais caro é a palavra. Então, ele vai cumprir aquilo que ele falou a respeito do fundão, em que pese eu ser contrário a qualquer tipo de aumento, mas ele vai sancionar. Deputado, sobre a prisão após a condenação em segunda instância, será que agora, em 2020, o Congresso vai conseguir aprovar essa mudança? Creio que sim, né? E vocês têm ajudado muito em relação a isso. Aliás, a Jovem Pan, protagonista, foi na reforma da Previdência, está sendo na PEC da prisão após a condenação em segunda instância. Eu vejo que são dois projetos distintos. O Senado apresentou uma proposta, que é um projeto de lei simples, e a Câmara apresentou uma PEC. Muita gente criticou, mas a PEC tem que montar a Comissão Especial, mas é o caminho mais sólido, eu entendo, mais enraizado, para que uma eventual ação no Supremo Tribunal Federal não venha a derrubar a legislação. Então, a Comissão Especial já foi instalada, vai começar os trabalhos, e eu acredito que vá sim alterar o artigo 102 e 105 da Constituição Federal, trazendo para a segunda instância o trânsito em julgado, deixando aí o que hoje são recursos especiais, recursos extraordinários, STJ e STF, como ações especiais e ações extraordinárias. O senhor acha que é uma discussão para todo o ano que vem, ou no primeiro semestre é possível que o Congresso já encerre essa discussão, deputado? Tiago, voltando naquela sua primeira pergunta, o que eu achei do Congresso a experiência. O que mais me causa pavor no Congresso é a lentidão. Então, se eu me posicionar aqui falando daria para fazer em dois meses, mas conhecendo e sabendo também a gente tem que ser realista. Tem colegas meus, colegas entre aspas, que estão lá que ou são réus, ou foram réus, ou estão na expectativa de ser. Então, esse camarada não é favorável à prisão após condenação em segunda instância. Além do fato político que envolve o Lula e outras figuras aí, eu creio que, eu espero que até o fim do primeiro semestre, mas se perdurar até o ano todo, não vai me surpreender, exemplo, do que foi o pacote anticrime. Rodrigo Constantino, mais uma pergunta. Além da questão da prisão em segunda instância, que é o carro-chefe aí do Congresso para esse ano, pelo menos para atender os anseios da população, o que mais podemos esperar, deputado, do ano de 2020 em relação, principalmente a essa pauta temática sua aí, da questão da corrupção, da segurança? Podemos esperar mais alguma ação vindo do parlamento aí a favor da população e contra a bandidagem? Sem dúvida, Rodrigo. Nós tivemos aqui, esse ano, tanto a CCJ quanto a Comissão de Segurança Pública, elas bateram recordes aí de aprovação de projetos. Então, eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e ano que vem vou brigar internamente, brigar no bom sentido internamente para ser o presidente da Comissão de Segurança Pública e, acontecendo isso, nós vamos aprovar todos os projetos que vão encarecer aí o custo do crime no Brasil. Além disso, de forma geral, além da Segurança Pública, além da prisão após condenação em segunda instância, teremos aí a reforma tributária e a reforma administrativa que serão pautas importantes do governo Bolsonaro. Deputado, nesse ano nós tivemos, claro, um arrefecimento desse discurso sobre a criminalidade, sobre o uso das armas. Aqui em São Paulo, tivemos a ação da polícia na favela de Paraisópolis. No Rio de Janeiro, o governador do Rio fala que tem que atirar na cabeça e tudo mais. O senhor acha que esse debate, claro, o debate sobre a segurança pública é preciso ser feito, mas o senhor acha que declarações como essa e até ações da polícia que estão sendo colocadas em xeque, isso tudo não contribui de forma negativa para a questão da segurança também? Eu acho que o momento é de discutir segurança pública com qualidade, Thiago. Esse papo de que o bandido bom é o bandido morto, acho que é muito raso e a gente pode evoluir muito. Bandido, quando preso, condenado e passe sim por uma rígida lei de execuções penais, que no nosso país é uma piada, LEP, eu acho que vai desestimular o criminoso a continuar na vida deleituosa e outros jovens que queiram ingressar. Agora, é claro, um bandido que sai para roubar armado e que atira na polícia, aí é inevitável, eu falo por experiência própria, não somos nós que escolhemos esse destino do criminoso, é ele que escolhe. E entre o criminoso ou o policial, morrer, óbvio que a gente vai torcer para o policial, que é o herói da história. O senhor fala sobre as leis de execuções penais, por que não se muda isso? Por que é tão difícil mudar? O hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, quando era secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, tentou encampar de novo uma mudança no Congresso Nacional, mas por que o Congresso não altera? Mais uma vez, é o pessoal que dá oposição, eu não quero aqui fazer um discurso ideológico, mas eles, o bandido no Brasil tem representante no Congresso Nacional, infelizmente, a esquerda acaba defendendo demasiadamente os criminosos no Brasil. O que nós precisamos fazer? vamos falar de progressão de regime. Por que eu falei que é uma piada a lei de execuções penais? É inadmissível o criminoso que comete um crime, um crime grave, cumprir apenas um sexto da sua pena em regime fechado depois de já ser liberado. Outra aberração que a sociedade não suporta, as saídas temporárias. Aliás, voltando para o pacote anticrime, que teve uma alteração aí. Criminosos que cometeram crimes hediondos com resultado morte, não mais serão beneficiados com as saídas temporárias. A exemplo do famoso caso da Suzane Von Richthofen. Então, nós precisamos sim mudar a lei de execuções penais no Brasil, precisamos rever a saída temporária. Ah, mas não é que eu sou contra a ressocialização, mas quem comete crime tem que pagar por isso. No Brasil, o crime compensa para o criminoso, Tiago. E o indulto, deputado? O indulto? Olha, o indulto é um benefício na lei que o presidente da República, o indulto, ele pode indultar aí no final do ano. Criminosos que tenham cometido, gerou uma polêmica também, porque falou que os policiais que haviam sido cometidos crimes e na imprensa ganhou uma notoriedade, ele iria indultar. Eu vejo como uma medida prevista na nossa legislação e que não é tão ruim e não é tão debochante quanto a nossa lei de execuções penais, quanto a saída temporária. Enfim, eu acho que ela permite, sim, uma ressocialização do criminoso, mas também tem que ser revista. A legislação penal de execuções penais, por ser só penal no Brasil, precisa passar por uma séria revisão. Nós estamos falando de código penal de 1940, código de processo penal da década de 80, lei de execuções penais de 84, o ano que eu nasci. Então, a sociedade evoluiu, a sociedade não quer mais benefício para criminoso e o Congresso tem que se posicionar e a gente vai continuar cobrando para que isso aconteça. Deputado, só para a gente fechar, Zé Maria Trindade, direto de Brasília, faz a última pergunta. Zé Maria. E é sobre política. A reeleição do presidente Jair Bolsonaro, deputado, é Mourão ou Moro? Quem será o vice? Zé, o Zé sabe que eu sou vice-líder do governo na Câmara, escolhido até pelo próprio presidente da República, motivo de muito orgulho para mim. Mas eu vejo, assim, que o general Mourão é uma pessoa muito capacitada, muito preparada, mas não está tão entrosado lá com o presidente desde o início do mandato do nosso presidente. E já vejo o ministro Sérgio Moro muito alinhado com o presidente e ajudando muito o governo Bolsonaro. Esses resultados na segurança pública são em virtude do trabalho do ministro Sérgio Moro. Eu vejo que uma chapa presidente Bolsonaro e vice Sérgio Moro é uma chapa imbatível e correndo o grande risco, aliás, se Deus quiser, de levar a eleição no primeiro turno. Deputado Guilherme Derrite, olha, mais uma vez, muito obrigado por visitar aqui a Jovem Pan e fica aqui o convite para uma volta no ano que vem. Um excelente ano. Obrigado. Obrigado, Thiago Carino. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigada.